Setembro já chegou aí com ele a 11ª edição da TV Anguera, Poli. É isso mesmo, Luciano. Vamos conferir sobre o Trote Solidário do Direito, Setembro Amarelo, Canal Conecta e o agendamento online. É isso aí, TV Anguera já tá no ar. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização de prevenção do suicídio. A repórter Ana Paula Figueiró conta um pouco da ação. Neste mês ocorre o Setembro Amarelo. O objetivo da campanha é alertar a população a respeito da realidade do suicídio no mundo. Iniciada no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, a campanha acontece durante o mês de setembro, desde 2014. No dia 10 deste mês, se comemorou o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O lema deste ano é, falar é a melhor solução. Vitor Barros esclarece a importância da campanha num ambiente acadêmico. Quando se tem algo como uma campanha de Setembro Amarelo, disseminada dentro de uma faculdade, de uma universidade, a gente tem a possibilidade de falar sobre o sofrimento. E que esse sofrimento, quando ele é falado, quando ele também é escutado e acolhido, aquela pessoa que vivencia essa dificuldade, ela começa a dar um significado diferenciado. É um significado construtivo para aquele sofrimento. Então, a campanha de Setembro Amarelo, ela tem essa presunção de mostrar para essas pessoas que estão nesse quadro de ansiedade de que elas possam procurar ajuda, uma ajuda qualificada para ela sair desse quadro de ansiedade e não necessariamente alimentar mais ainda aquela ansiedade e virar uma ideação suicida ou mesmo uma tentativa de suicídio que, infelizmente, está ficando cada vez mais recorrente no contexto universitário. A ajuda profissional é essencial para lidar com os pensamentos suicidas. Reconhecer o problema é o primeiro passo a ser dado. Eu entrei num quadro de depressão profunda e transtorno de ansiedade e nesse período eu tive pensamentos suicidas, desejo de morte e eu percebo que as pessoas que chegam a se suicidar ou têm esses pensamentos de morte, o que elas querem na realidade não é tirar a própria vida, o que elas querem é alívio para a dor imediato. Eu perdi uma prima que morava fora do país, que morava na Irlanda, ela tinha 30 anos, sofria de depressão e cometeu suicídio. Foi uma coisa que me chocou bastante e é uma das coisas que me motiva a fazer o curso de psicologia. Para as pessoas que precisam de ajuda, o Centro de Valorização da Vida disponibiliza atendimento de apoio emocional 24 horas pelo site ou pelo telefone 141. Você já pensou em agendar um atendimento na instituição pelo portal do aluno? Agora isso é possível. Você certamente já perdeu tempo aguardando atendimento no DCA ou na coordenação, mas desde julho esse quadro mudou. O agendamento online veio da Mantenedora de São Paulo e está sendo implantado em outras unidades espalhadas pelo país. Na Faculdade de Anguera de Brasília, o serviço está disponível há dois meses. Podem estar acessando através do nosso portal do aluno, onde o aluno entra e após ele estar entrando lá, ele pode estar solicitando o tipo de atendimento que ele quer, ou sendo na coordenação pelo coordenador ou aqui no DCA. Esse atendimento ele tem 20 minutos para estar fazendo esse atendimento e aí lá ele vai ter algumas perguntas, onde ele vai estar respondendo essas perguntas para a gente saber o que ele quer, o assunto que ele quer tratar aqui no atendimento. Alunos do curso de Direito organizaram um projeto focado na proteção dos direitos humanos. Confira na reportagem de Bárbara Aparecida. Nesse semestre, as turmas do primeiro e segundo ano do curso de Direito deixaram de lado o jeito tradicional de fazer trote. A professora Patrícia Brasil, que organizou o projeto, explica como os alunos produziram vídeos sobre a proteção dos direitos humanos e inovaram na Faculdade de Anguera de Brasília. Primeiro, entender que eles são capazes de criar, criar algo novo dentro da linguagem do direito, obedecendo o pacto universitário que incentivava justamente a questão dos direitos humanos, do meio ambiente, da violência contra a mulher e eles saíram em campo e executaram o trabalho. O projeto consiste em produções audiovisuais que abordassem os temas homofobia, violência contra a mulher e proteção ao meio ambiente. A aluna Karina Santos, representante do segundo ano, ajudou na organização. Ela fala sobre como a proposta foi recebida pela turma. Então, o pessoal abordou, o pessoal compartilhou, a gente conscientizou pessoalmente como também virtualmente. E de que juntos a gente pode bem mais do que cada um por si. Então, juntos a gente consegue conscientizar sim e fazer diferente. Os três grupos com o maior número de acessos ganharam o certificado de horas complementares. Mas o mais importante é que o projeto despertou nos alunos um interesse por questões relacionadas aos direitos humanos. O estudante de direito aqui da Anguera, ele está mudando essa visão a respeito, uma visão negativa que eles tinham dos direitos humanos. Eles estão vendo a coisa de uma forma mais correta. Com o Canal Conecta, a Faculdade de Anguera ajuda na vida profissional dos alunos e ex-alunos da instituição. Veja com o repórter José Costa. O Canal Conecta é o portal de empregabilidade exclusivo para os alunos e ex-alunos do grupo Croton. A média de cada três alunos entrevistados, um é contratado. Já são mais de 50 mil vagas já publicadas. Hoje nós já temos cadastrado aqui em Brasília 130 empresas. E nós estamos buscando até o fim do semestre dobrar esse número. É importante dizer que o Canal Conecta não é só um mural de vagas. O aluno dentro da plataforma tem um match. Ou seja, o aluno é sugerido para as vagas de acordo com o perfil dele. Então é muito importante que o aluno preencha corretamente para que ele seja sugerido para as vagas. Para que a empresa consiga visualizar. Os alunos contam com uma força a mais para investir em sua carreira. O Canal Conecta vem aproximando os estudantes do mercado de trabalho. É um canal de confiança. Nós temos o total apoio do pessoal ali que está por trás do Canal Conecta. O Canal Conecta é simples e rápido. Basta acessar o site www.canalconecta.com.br Completar seu currículo e informações adicionais. E encontrar a oportunidade ideal. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.